A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FACANIs ESTABE ORIG gift Esquerda, cara! Diga a Deus! Eu creio de você! Cuidado! Esse foi o último, não foi? Só falta o rei. Sim? E se você achou os Berserkers fortes, bom, pensei no que você disse. Talvez eu deva deixar isso pra lá. Sucar a alma de um morto com essa espada velha não muda o passado. É bom ouvir você dizendo isso, mas eu ainda vou enfrentar ele. O quê? Depois de todo o sermão sobre vingança e rancor? É perigoso deixar um espírito maligno vagando por Bidgard. Mas eu queria saber se você tinha os motivos certos. Hã? Valeu pela intenção, cara. We deserve the altar! Sua morte vai honrar o meu rei! O seu filho, meu rei! Certo! Certo! Ataque por cima! Ataque por cima! Esquerda, cara! Diga a Deus! Ataque! É grande você! Cuidado! Ataque por cima! Ataque por cima! Esse foi o último, não foi? Só falta o rei. Sim? E se você achou os Berserkers fortes, bom, pensei no que você disse. Talvez eu deva deixar isso pra lá. Sugar a alma de um morto com essa espada velha não muda o passado. É bom ouvir você dizendo isso, mas eu ainda vou enfrentar ele. O quê? Depois de todo o sermão sobre vingança e rancor? É perigoso deixar um espírito maligno vagando por Midgard. Mas eu queria saber se você tinha os motivos certos. Ha! Valeu pela intenção, cara. Ataque por cima! 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 Obrigado.